Um ciclone extra-tropical muito intenso que está se formando acima da Antártida, perto da Patagônia, das Ilhas Malvinas, está chamando a atenção demais dos meteorologistas. Apesar de estar bem longe, ele vai empurrar uma massa de ar frio da Antártida para o sul e sudeste do Brasil, que deve estar entrando nesse final de semana, e a gente vai falar tudo aí durante o vídeo. Um intenso ciclone que atua nesse momento no Atlântico Sul chama a atenção dos especialistas e meteorologistas mundiais. Apesar de ser um sistema bem normal nessa região, trata-se de um ciclone intenso e com impressionante aparência nas imagens de satélite, como você está acompanhando aí. O espiral do ciclone está localizado na região das Ilhas Malvinas e na Patagônia. A pressão mínima chegou em torno de 970 hectopascais, o que é um nível bastante baixo e incomum para esse ciclone aí dentro dessa latitude. Essa imagem é bem clara e mostra a grande distância que ele está aqui do Brasil, está bem perto da Antártida. E os efeitos são muito pequenos aqui para o Brasil. O que vai acontecer é a chegada de uma frente fria que está associada ao ciclone e avança nesse momento aí na altura do Rio da Prata e vai até o final de semana se deslocando pelo sul do Brasil e sudeste, trazendo chuva, alguns temporais e principalmente a queda da temperatura que vai aliviar um pouco esse calorão que a gente está sentindo aqui no sul. As temperaturas estão na faixa aí dos 30, 35 graus, dependendo do local. E agora tu está vendo aí a previsão para sábado e domingo, onde a temperatura não deve ultrapassar os 24 graus. Está vendo aí a temperatura bem baixa na faixa dos 16, 17, o que para essa época aí é muito baixo. Então, legal para nós que estamos aqui passando por esse calorão. E as chuvas também são bem-vindas para a agricultura, que está sofrendo aí com essa estiagem muito grande desse ano. É um verão com muito pouca chuva. Então vamos esperar aí esse friozinho e essa chuvinha aí para o final de semana. Então tá, pessoal? Era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com seus amigos, principalmente aí para o pessoal do Sul e do Sudeste. E até o próximo vídeo!